E aí pessoal, um início de segunda-feira de um dia que promete emoção no tricolor, nós ficaremos atentos porque existe a expectativa da chegada da assinatura do contrato de Luiz Soares e nós vamos ficar atentos aqui de plantão durante todo o dia, expectativa inclusive de fazer uma live à noite falando sobre isso. A informação que eu tenho é que não é hoje, que deve ser amanhã, mas vamos estar atentos. E eu trago nesse vídeo outras notícias, porque o Grêmio segue, tem informações, então eu vou falar de saídas e vou falar também do goleiro, porque houve uma mudança do que a gente havia imaginado. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da RS Acessoria. Se você está com dificuldade de pagar aquela mensalidade do carro, do caminhão, do capital de giro, você tem uma solução com RS Acessoria. Aqui na descrição do vídeo tem um link que leva pro WhatsApp da RS Acessoria. Ali você vai conversar com eles, vai apresentar os seus contratos, eles vão fazer uma análise gratuita do que você tem. A partir daí você pode ter um desconto de até 80% nessas mensalidades em razão dos juros abusivos. Então fale com eles, converse com eles pra se ter essa solução, pra você diminuir no final do mês essas parcelas que tanto incomodam. RS Acessoria é a solução. Converse com eles e resolva este problema. Gente, claro que a expectativa, claro que o olhar do gremista todo está envolvido com as questões relacionadas a Luizito Soares e isso não pode ser diferente, é um grande nome, é uma grande história. Está tudo certo nesse ponto. Mas nós precisamos colocar aqui porque outras coisas estão acontecendo. E duas delas eu gostaria de trazer aqui. Uma envolve o goleiro, porque ontem eu tive novidade sobre a ideia de contratação de goleiro e também a questão relacionada às saídas do gremio. Começo então com o goleiro. Uma das ideias, e isso veio curiosamente pela imprensa uruguaia. Quem ouve o grupo, quem lê o grupo Eu País, o Ovation, que é a parte de esportes do Eu País, do jornal Eu País lá em Montevidéu, ele tratou muito da questão Soares. Muito. E uma das partes de sempre que ele falava da questão Soares é que o gremio levaria outro jogador do Nacional. Aí todo mundo acha que é o Carbajo. Não. Então, o nome que era colocado lá e que é colocado, na verdade, porque lá continuam falando, é o nome de Sérgio Rocher, o uruguaio goleiro da seleção brasileira que esteve no Mundial. Isso foi falado muito lá. Muito. Todo mundo que gosta de ler vai ver. Eles falam de Soares um pouco e daqui a pouco, ah, mas eles querem levar outro jogador. E a imprensa, que principalmente quem trabalha com rede social, coloca, vamos torcer para o Grêmio no campeonato gaúcho. Eles chamam de gauchão porque o Nacional estará lá. E aí cita o Soares, cita o Carbajo e cita o Rocher. Sempre. Então, a gente fica aqui buscando informações no Grêmio. O que que eu tenho do Grêmio? O que que eu consegui buscar do Grêmio? De fato, antes mesmo de buscar, de conseguir contratar os jogadores que tem, o próprio Soares, o Grêmio sondou o Rocher. O Grêmio sondou o Rocher, foi tentar ver. Em princípio, o Grêmio ouviu a seguinte história, que ele não teria nenhum tipo de chance nesse momento, porque esse goleiro iria para um grande clube da Europa. Isso foi o que o Grêmio ouviu. O Grêmio recuou. O Grêmio recuou. Quando voltou da Copa do Mundo, seguiu sem pensar nisso, tanto é que tentou o goleiro do Curitiba. O Grêmio fez outros movimentos. Mas parece que o negócio da Europa não andou. E aí, o Grêmio voltou a conversar com ele sobre isso. O que que eu consegui buscar ontem em cima do resultado dessa ação? É que não é pra agora. O Grêmio segue conversando, o Grêmio tem interesse nesse goleiro, mas o Grêmio não vai fazer nenhum movimento agora. Então, vamos tirar de vista a ideia do goleiro neste momento, pelo que eu escutei com relação à direção do Grêmio e Sérgio Rocher. O que eu ouvi é o seguinte, vamos apostar em Breno, vamos apostar em Grando neste momento, sobretudo durante o Campeonato Gaúcho. depois, lá na metade do ano, parece que tem uma proposta pelo Breno que deve se confirmar na metade do ano, e aí o Grêmio vai pensar nessa história. Então, o que eu escutei é que, em relação a goleiros, não se há movimento agora. Breno é a aposta, Breno é o goleiro titular do Grêmio para o início da temporada, o Grêmio definindo praticamente o seu time, faltando uma contratação. Breno, Fábio, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Vija Sante, e eu vou falar sobre ele depois. Pepe, Carbajo e Cristaldo. Michael, a contratação que falta. E na frente, Luizito Soares. Esse é o time do Grêmio para iniciar a temporada. Estou dizendo que esses vão ser os titulares, tem que treinar, né? Tem que ver se acerta, se não acerta. Mas o conceito é exatamente esse que está posto. Eu falei no Vija Sante, do time titular, e agora eu quero falar de saídas. E dentro das saídas, eu acho importante a gente citar. Porque quando se fala em Sérgio Rocher, se fala em seis estrangeiros. Nós sabemos que o Campas vai sair. O Campas está sendo oferecido para negócios. Todos os negócios do Grêmio, de alguma maneira, o Campas participou. Ninguém nesse momento confirmou nenhum interesse pelo Campas. Mas o Campas tem mercado sul-americano e está sendo colocado em negociação. Outros jogadores também estão nessa situação. Lembrando que a janela está fechada. Então nós só vamos ter esses movimentos em janeiro. A janela nesse momento está fechada. Ah, o Lucas Silva está indo para a Turquia. Não vai agora. Vai ir no início de janeiro. Então, por isso é que a coisa está um pouco parada. Mas, Diogo Barbosa, Lucas Silva, o Thiago Santos tem uma dúvida. Campas estão de saída. Guilherme tem proposta do mundo árabe. Não deve permanecer também. E o Grêmio tem uma série de jogadores nessa linha. O Grêmio deve diminuir aí. Deve ter entre cinco e seis saídas. As que interessam o torcedor, que gostariam de ver e continuar em Porto Alegre, Vijaçante, Bitelo, por exemplo, o que eu posso dizer é que, até o momento, o Grêmio não recebeu nenhuma proposta. Ontem mesmo eu perguntei para alguns dirigentes. Tá, mas e saída? Tem que sair, não tem que sair? E aí fiz a pergunta sobre Bitelo e também sobre Vijaçante. Não tem proposta. Em princípio, não sai. Mas sempre tem a vírgula. O Grêmio precisa vender. O Grêmio precisa vender. O Grêmio conseguiu colocar as compras no fluxo de caixa. Compras parceladas, sobretudo a do Carbajo e também a do Cristaldo. A do Soares é uma compra toda bancada por capital externo. Ou seja, é tudo patrocínio. Ele não tem desembolso de dinheiro nesse negócio. Mas a gente sabe como funciona principalmente o ambiente interno. Tem que manter em dia. Tu não pode atrasar. O Grêmio pediu um empréstimo de 60 milhões para pagar esses primeiros custos e tem que manter. Então tem que vender. Só que, até o momento, os dois mais valorizados, que são Vijaçante e também o Bitelo, não receberam proposta. Com relação a Ferreira, algumas ofertas de troca-troca. Nenhuma empolgante. Mas algumas ofertas de troca-troca. Mas vamos ficar atentos a esses nomes. Campas, Bitelo, Vijaçante e Ferreira. É por aí. É por aí. Claro. Os meninos. Aí a gente tem Lucas Caôa de um lado e Cuiabano do outro. Ambos têm visibilidade em razão da seleção brasileira sub-20. E nós podemos pensar também na saída deles. Especialmente o Lucas Caôa, que já recebeu uma sondagem do Grupo City. Essas ações de saídas de jogadores, nós temos que começar a colocar na pauta. Vamos anotar os nomes? Campas, Vijaçante, Bitelo, Lucas Silva, Diogo Barbosa, Cuiabano, Lucas Caôa. Vamos ver o que se confirma aqui. Ferreira, vamos ver o que se confirma aqui. São oito caras. Vamos ver o que se confirma aqui. Se confirmar algum deles a qualquer momento, eu trago pra vocês a informação. Não me parece que seja agora. Mas é algo que nós precisamos colocar. Oito nomes que ainda, de alguma maneira, têm possibilidade de ter visibilidade. Tirando isso, não acredito em muito mais. Outra situação que é importante a gente colocar aqui, tem a Taça São Paulo. E dali também pode sair alguém que possa ser vendido. Mas vamos ficar com esses oito agora, pra depois a gente conversar. Me parece que é por aí. Se tiver mais algum nome, a gente volta a falar por aqui. César de Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. Tchau. 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 Tchau.